Um cinza lá que vai chegar bem pertinho Galera, vídeo novo se iniciando Togou na área, Plusarte chegou junto aí Galera, os inscritos foram lá no seu canal Mandar mensagem? Foi lá, bugaram lá, meu O canal nosso lá O Instagram Pedindo pra... Mano, os cara quer Porque quer envelopar a arma do Bernardo Dá pra envelopar? É, tem que ver Como que é a estrutura lá da arma, se der, te faz Então é isso, galera, ó, isso aqui é o golzinho Do seu Jair, tá um pouco Por causa do sol, né? É, tá um pouquinho danificado O verniz dele, a pintura Tá com uns detalhezinhos, eu tenho que fazer esse trabalho Aqui na funilaria E mudar a cara aí da criança Mas tem que ver se o Jair, Jair, tá aí, pai? Tem que ver se ele Quer, né, cara? Ali, tá ali, tá não? Só filho dele, tá aí só Deixa eu ver se o Jair tá ali Ô, Jair Tem uns Tem uns cara te chamando aí, Jair Vocês aí, Vinícius? Vamos ali, chega aí E aí, senhor Jair? Vem aí Tem que ficar Na luta Tá bom, Jair, tá bom A proposta que ele quer fazer, qual que é, pai? Então Vamos envelopar o golzão Vamos envelopar o gol Vamos mudar a cor dele Ou fazer a mesma cor Se eu tiver interesse A gente vem aí pra dar uma O que ele quer fazer, Jair É fazer a funilaria E botar igual a cor do meu Não a cor do meu, ó Verde, mas dá pra colocar um cinza, pai? Dá Cinza Pra você não ter que mudar o documento Não, ela faz um cinza Tá bom A gente tem lá Aí você pode escolher em fosco ou brilho Aí é gosto Na realidade, amanhã tá de boa, Sérgio? Amanhã tá de boa, né? Até a tarde, até a tarde Dá um pulo com ele na loja lá Pode chamar minha esposa aqui? Pode, ó Ela que manda, Jair? Não, aqui é tudo combinado, né? Tá certo Aceitou? Ô, Luzia Pra chamar a mulher, pai Você que chamou lá, né? Olha, eu falei, olhei pro golzinho Jogou na rede Não, Jair, vamos fazer o seguinte, Jair Mais tarde você fala pra ela, explica Rapidinho ela vem aqui Rapidinho, Jair Ô, Luzia Como vai, Jair? Vem aqui rapidinho E aí, como é que tem que colocar? Porque sabe qual é, Jair? Chega aí, Jair Nós ia tirar essa... Sayuri, vem cá Mas ia tirar Né, essas... Dá pra tirar isso, dá não? É, aí vai ter que fazer um trabalho de funilaria, né? Pra arrumar Pra deixar liso Isso aqui vai ter que mandar lixar Vai jogar o desílio no fundo Comigo Ô, você já desce, né? Ô, no Nicolas Desce a direita lá Só massa Nosso foco lá É mais adesivo No empelopamento Então a gente faz o tratamento da pintura E faz o empelopamento É uma cor, né? É uma cor É uma cor diferente, Jair Bota um cinza claro Eu tenho cinza metálico Pega o catálogo Tem aí no carro Tem aí? Pra ele escolher? Tá, vou pegar lá Então é isso Negói do óculos Negói do óculos Já vamos amanhã, Jair? Caraca, tanta coisa na minha vida, Jair Galera, é tanta coisa Juro pra vocês Muita coisa Ó, pra você ver que já tem uma Dupla tonalidade A cor do seu Jair, né? Tripla, né? A cor dali é diferente dali Que é diferente dali Né? Então a gente vai fazer um 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 trabalho aí Junto a Plus Art, né? Galera, nunca é coisa que eu peço pra vocês Vocês realmente fidelizarem O canal da Plus Art, né? Estão gravando tudo aí Fidelizaram o Instagram também Da Plus Art E vai dar jogo, hein, mano? Olha a brisa O que eu indicaria hoje Pra gente fazer Seria essa cor aqui, ó Que é a mais próxima Tá bom Tá vendo? Ele não foge tanto do original Igual do golzinho, pai Não ficaria bonito também, não? Igual do meu gol? Você não gostou, não? Do gol? Leonardo Gray? Não, porque eu não quero Não, não precisa mudar É cinza, né? Esse carro tá cinza no documento? É, então pode ser Qualquer tom de cinza aí Pode fazer Pode ser Tem uns tons diferentes aí, pai? Pra ver O tom do gol Acho que não vai ter nesse catálogo aqui Porque é lançamento Quer ir lá? Tá Eu já tô chegando Não Vem cá Deixa eu falar O canal lá no YouTube Dá pra deixar o link aí Um teaserzinho Pra eu postar lá Tem câmera profissional aí, ó Então A gente queria pedir aí Uma meta aí pro pessoal lá Tá quantos inscritos lá? Hoje a gente tá com três E alguma coisa Quanto? Uns três mil e pouquinho Dez mil, tá bom? Aí é pico, hein, pai? Dez tá bom Vamos que vamos Dez mil e... Nós envelou a arma de alguém lá Vamos Morou? Vamos fidelizando assim Pra fazer uma meta aí pra galera Vamos aí, vamos aí Vamos então, vamos, galera Fideliza no canal da Plusarte Dez mil inscritos Seu Jair troca a cor do carro Canal Plusarte Cinza Tá com medo, né, Jair? Não, não vai mexer com o documento não Não, não vai mexer com o documento não Cinzinha, pai? Então é isso Fideliza lá, galera Canal Plusarte Envelopamento Link tá na descrição Pra cima Vambora Cozinheiro agora, pai? Ô, é Masterchef aqui na área, né? Se eu não fizer... O que você tá inventando aí? Ah, agora eu tô cortando o tempero Tem um frango aqui, ó Vou fazer o macarrão lá embaixo Dá pra todo mundo ou só pra você? Não, não dá pra fazer pra todo mundo Esse aqui não dá pra todo mundo, não Quantos quilos tem? Quantos gramas, sei lá? Aqui tem umas... Dois peitos aqui inteiros E aí, quantas gramas? Acho que deve ter umas 400 gramas E é tudo na refeição? Depois de pronto Mais ou menos, é Vou dividir com alguém, né? Tô sabendo Vai levar pro corte Comendo tudo, pai E aí, pai? Treinou hoje, hein? Treinei Treinei sim E agora eu tô aprendendo aqui Um tempero diferenciado, né? Pra dieta Porra, é top Então, voltou pra dieta já? Ah, eu tô mais ou menos Mais ou menos Porra, viado Isso aqui mata, brother Esse daí mata, mano? Esse aí eu não vou usar, não Porra, irmão Isso aqui vai diretamente pro coração Passando por todas as veias Eu coloquei bem pouquinho, mano Pelo amor de Deus Brother, olha o tanto de sódio aqui Sódio, eu já vi Uma grama e meia Sazon, mano Olha isso, velho É porque, hein? Porra, mano Eu não tô me preparando mesmo, né? Eu tava um tempo sem comer Agora que eu tô vendo Frango? É boa, eu vou aproveitar, né? Caramba, velho Mas quando eu tiver com o tiozão aí Na regra de novo da dieta, mano Muita coisa que vai sair De Deus, essas coisas aqui, ó Entendi, mano Sazon é a mais, mano Sazon é a tofora Isso aí, ele falou pra mim Sai longe disso aí Hoje eu quero ter uma conversa Com você lá no escritório, tá? Eita, mais um puxão de orelha, velho Mas não, hoje é uma proposta Ver o que você quer da vida E ir pra cima Pô Viaja lá nas conversas, então, beleza? É nóis, fome aí Fica tranquilo Atenção aí, Jacó Vou ver como é que tá a casa aqui E vamos ver a produção E aí, pai? Na produtividade? Tá indo aí, né, mano? A luta não para, né? E os treinos? Tá indo? Eu não te vejo mais treinar? Tô treinando, pô A luta não para, né? Falando que eu dei folga, né? Pro corpo, né? Porque eu preciso de descanso, né? Entendi Pra cima Pra cima, pai Algo que não paga, né? Não para E o Tartaruga, o que o site? Tá indo? Tá funcionando Todo vapor Tem produto novo, ó? Tem, tem O short feminino Tem essa camisa, tá cadastrada já ou ainda não? Vou cadastrar ela agora Na real, eu tinha esquecido Você esqueceu duas vezes, né, José? Foi, vou cadastrar ela agora Agora, agora O site, quando sair o vídeo, já tá lá no ar Aqui pro calmo, né? Aqui pro calmo, é isso tudo é pra tá fora Cadê fita? Vai Caraca, correria, velho E aí, não? Tá bem? Tranquilo Tá parecendo o bebê com o cabelo pra baixo Tá triste, cara? Olha Tá rolando aí uma... Na verdade, tamo em reforma, né, galera? É o teto Então por isso, ó Tá tudo de pleno pro ar Mas logo menos vai tá tudo na produção Vídeo no canal, senhorita? Não? Não Qual o motivo? Porque o vídeo que eu gravei tá no celular do instrutor E ele não enviou Falou pra gente voltar lá pra pegar Por que que você não... Você saiu de casa sabendo o que ia gravar Sabendo o que ia pro instrutor E aí? E essa camisa, veio da onde? Você que mudou Nova York, mano Da Nintendo Deixa eu ver se foi uma... Cortou a unha? Cortei Cortei Porque eu preciso fazer live E não conseguia jogar Tá bonita, mano Tá? Deixa eu ver Prefiro antes Não, prefiro agora Não sei Eu acho que é pior que você também Essa aqui é minha também Viva Nova York Sou fã, né, da Nintendo Gostou também? Vai me dar? Você quer? Vai lembrar e esquecer de mim? Presente, então Nada Se um dia eu ver Essa camisa com alguém É cascudão Não Deixa eu ver se tá cheirando eu Deixa eu ver Cheira eu Vê É sério, pô Não sei Deixa eu ver Não sei qual é que você cheira Não tá cheirando nada Não Não, tá cheirando nada Acho que tá limpo Pra quem acha que o ET é fácil, né, pai? É nada O pincel Pincelzinho aqui, bagulho, né, hein? Caramba, velho Mas bruxão tá como, mano? Marionete ali É, aí, ó Fazer as linhas já e eu comecei a escrever Será que não dá pra tatuar na pele isso aí? Tá, filho Caraca, mas os caras fazem tudo O que que você não faz na vida? Eu acho que não dá Só prostituição Prostituição, né? Já foi a época? Não tô, não Já passou? Já cansou Ah, então eu vim pra esse projeto final, galera No vídeo anterior aí, vocês Já viu que saiu de novo? Nem viu, né? Não vi ainda É, pai, aqui já não para Então, aqui, ó É só pegar aquela arte ali E botar no papel, pai Na pele, né? Na pele Caralho, bruxão Tipo rodando um pião Mexendo com a humanidade Então vamos pra cima Vamos no nosso escritório aí Me valorizo Me amo Lá em cima é o que, pai? Aí eu vou botar agora Não finge eu sei que não sou E aqui não puxa o saco de ninguém Aí E aí E aí, Betão? Tá crescendo, hein? Pai, tá maior que eu? Tô nada Tá nada Então, galera Colei aqui no skinão Vou deixar o endereço Rotoma e Braga Trocamos aí o alimento Por um pipa, mano Tem poucos, né? Coloca a gente aí Dois quilos, três quilos Que você doar pra gente Pra trocar com pipa Deixamos também máscaras aí Do canal, velho O canal Segura aí, pai Igual a minha, né? Vai dar pra rapaziada usar aí E vai ser duas mil máscaras doadas Tem cem Então se você quiser Pegar nossas máscaras do canal aí Só brota E aí, pai Rapaziada, tá vindo aí? Você é Henrique aí Pro petal do skinão Tá, mano Tá vindo Acordar só Deixar os dois aí na contenção Acordar cedo aí Dois quilos que você não fica É Correria, velho Correria Caralho, mano É um bruxão aqui, né? Velho Tesão, ó Tomando nargas Tomando nargas Tem aí Os caras vão trazendo os alimentos De pouquinho em pouquinho A gente vai fazendo acontecer Então se você Quiser fiterizar Fila, cola aí no skinão Né? Se esse final de semana aí Brota com a gente Traga o seu alimento Por que você ficou parado? Ficou parado Tá bom Chama lá o Vinícius Tá Tenho uma conversa com ele Você deixa? Deixa Morou Trabalhar Então vou botar Todo mundo na linha agora Vamos trabalhar Mansão Manoma Como uma Uma empresa Tamo aí desde Tarde fazendo caixa Toda no goreiro Né, mano? Então vamos botar tudo Pra trabalhar Tamo aí desde manhã Fazendo ação Fazendo correria Vamos botar tudo Nas caixas aí Queria agradecer Frigobins aí Pra fortalecer Nas caixas E no alimento Vamos deixá-la bem fortinha E vamos pra cima Hoje eu só paro aqui Quando tiver tudo certinho Pra amanhã Arregaçar Nas doações Né, mano? Bora pra cima Cadê sua máscara? Tá lá em cima Arrega O que você tá fazendo? Nada Bora trabalhar? Bora Fazer sexta igual nós Vambora Pega lá um adesivo Com o José Fazer o bem Que mal tem Boa Pra cá, pra cá, pra cá O José tá pra cá Pra cá Pegar o quê? Fita Uma cinco fitas Que bolo como da pipiña Será que sim? Olha, mas que bolo como da pipiña Aí, ó. Beleza. Assim, aí, ó. O que vocês estão fazendo aí? Estamos aqui montando caixa. Ó, a produção não para, hein? Pra pôr as coisas ali. Sayuri, Naná. Nós estamos com máscara. Facão. Tá sem máscara, né? E o Beto rodando a minha cadeira ali, ó. Oh, não tem inveja. Me valorizo. Eita. Não puxa o saco de ninguém. Me ama. Não filho ser quem eu não sou. Boa. Deixa eu não vacileir. Amor, senhor? Fizendo acontecer, a galera fidelizou e finalizou o nosso desenho aí, né? Não finja ser quem eu não sou. Me valorizo. Não tem inveja. Me amo. Não puxa o saco de ninguém. Tenho fé. Caramba. Faltam algumas palavras, umas frases ali que eu mesmo vou preencher. Aprendi. É isso mesmo. Eu deixei de ser. Você já mandou aí duas, né? Não, você pode ter preenchido duas, né? Falta mais duas aí. Olha isso, galera. Chicória fidelizando. Os meninos aí fazendo caixa. Senhorita, você já fez caixa pra doar já, senhorita, alguma vez na vida? Não. Nunca? Como tá se sentindo? Tá cansada já? Não. Não chegou, hein? Eu não te entendo aqui, se quiser. Será? Qual a chance, senhorita? Se sentir que cansada tem pré-treme e sobra. Anata aí, Maria também, soltando o corre, introduzindo. Trabalhando. Trabalhando. Botamos o tcholão pra trabalhar. Tem bastante coisa pra fazer. Que amanhã e domingo vamos trabalhar, vamos fazer doação. O tartaruga meteu cheio, pai? Qual a chance? Todas? Ah, não. Tá apertado a roupa, né? Ah, não. A hora acabou já. Já? O que que foi, senhorita? Você tava no mercado? Ah, aí o dono se solidarizou. Como que é? Ah, não consegui falar as palavras de novo. Dono se solidarizou. Ah, o dono do mercado? É? Foi, foi, o dono do mercado. Então ele trouxe alimento pra cá, ela foi comprar alimento. Ela foi comprar pra completar umas cestas aí que estavam faltando. E aí ele se solidarizou e deu mais uma pá de coisa. Macarrão, açúcar, café. Aí, ó, acabou de chegar. Tô completando aí, ó. Várias coisas. Top, hein? Você é louco? Se cada um fizesse isso, pai, o mundo tava todo mundo suado. Nada, essa hora. Essa hora. Macarrão aí, ó. Tá suando, Tcholão? Cansado. Deixa eu ver, velho. Tá suando, pai. Tá trampando, pai. Tá trampando, ó. Tá pegando várias caixas. Galera, tamo finalizando o vídeo aí, pai. Você vê a sensação que a gente tá fazendo aí? Curtiu? Poxa, demais, cara. Ninguém fez isso, né, mano? Ninguém nessa nossa área fez isso. Isso é... E é cansativo, hein, Cansado? Demais, pô. Minhas costas tão todas febradas aqui. Você não fez nada? Cansou, pai? Caramba! Nossa! Galera, assiste meu vídeo no meu canal, não fiz nada. Fez ontem. Hoje, você também não fez nada? Você ajudou, pai? É aqui. Agora é na loja. Na loja. Ajudou no finalzinho também. As meninas ficaram aí. Saiu. E o Beto, Tchola. Não, o Beto correu. O Lazarento. Mas é isso, galera. Hoje eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas que eu posso. Hoje não, amanhã, né? Sábado. Vamos tentar organizar mais. E eu pretendo não parar isso. Mesmo passando a pandemia, vamos pra cima. Vamos agradecer mais a vida. Vamos se valorizar também. Se amar. Não ter inveja. Não pachar saco de ninguém. E nem fingir se quem não é. Tenha fé, né? Sempre com dedicação, constância, persistência. Tenha objetivos, metas e sonhos, mano. E o nosso Jardim Verônio aí pra cima, Celos.